Ai, ai, que linda noite pra fazer uma trollagem. Quem, Letícia? Ai, o que é? Com a sua mãe mesmo. Ai, tô até com dor de cabeça. Ai, não, então pode parar com isso. Pode parar. Essa dor de cabeça vai parar aí agora. Fala aí, meus amigos com vocês. Eu sou Letícia Ruiz e bem-vinda pra mais um vídeo aqui no canal. E é o seguinte, hoje eu vou trollar a sua mãe falando... Ai, o que você vai fazer? Falando o que, Letícia? Você viu que eu coloquei uma roupinha de brilho. Eu vi que você tava com uma roupinha preta, um bichinho preto. Uma arrumadinha, sabe? Ai, eu falei, por que não falar pra sua mãe que a gente vai ter uma revoada, baradinha? Você entendeu o que eu quis dizer? Que a gente vai sair. Eu não entendi. E eu tenho certeza, Ana, que a sua mãe vai ficar muito brava. Porque amanhã não tem aula. Sim, é. Então, ela tá ficando muito bem. Eu acho que, tipo assim, se fosse final de semana... É, ela deixaria, certeza, eu acho. Se ela, tipo assim, talvez fosse junto, dependendo com quem fosse... Eu acho que ela iria. Eu acho que ela iria. Eu também iria. Ela é bem... A mãe é bem tranquila com as outras coisas. Ela e o pai. Então, é mais tranquila. Mas, meia de semana, amanhã eu tenho aula, eu tenho prova. Prova. Verdade, você tem prova. Eu tenho que estudar ainda, que eu nem estudei. Mas, ó... Deixa eu ver isso aqui, ó. Ó, eu estou indo bem, gente. De 80, eu tirei 50. Eu errei 3. Então, Ana, já aproveita que você só errou 3 respostas. Ela fala assim, ah, mãe, eu fui bem na prova e eu vou sair. Porque eu fui bem na prova, eu tenho que... Eu tenho que ficar feliz. Eu tenho que aproveitar isso. Eu tenho que ficar com a prova. É, isso. Leva a prova. Mas, enfim, gente. A tia Adriana tá fazendo comedias pra nós duas, então... Mas será que ela vai acreditar? Porque a minha neta não tá meio acabadinha? É. Mas fala que a gente vai se arrumar numa casa de uma amiga. Isso, vai. Isso, isso. Isso, perfeito. Mas, enfim, gente, bora começar isso. Porque, Ana Júlia, você vai pra Reboadinha hoje, tá? Então, vamos começar. Reboadinha hoje, tá? Reboadinha hoje, tá? Então, vamos começar. Reboadinha hoje, né? Gente, vamos descer agora. Porque agora chegou o grande mamãe do Ian. E olha, a mãe tá vindo amanhã. A mãe tá fazendo asia pra gente. Comida, pra nós. Tudo. Fala assim, não, tia, a gente não vai comer aqui. A gente vai comer em outro lugar, na pavada. É, é um lugar mais chique, tudo. Isso. Fala essas coisas, minha mãe. Gente, pra tocar no coração da minha mãe, ela tá com a vida dela, tadinha. Nossa, muito, muito, muito. Eu tô com dó. Não, eu tô bem. Se tiver essa comida e a pessoa ir embora, na hora que eu tô fazendo a comida, eu ia ficar assim, ó. Eu ia ficar muito louco na vida. E, Ana, você vai segurar a cama pra mim. Ai, porque eu sempre... Pode segurar, é você. Pega a câmera aqui e comecei a gravar. Tá, vai. Pode deixar, pode deixar. Olha, eu vou te dar minha pronta, tá? Pra você mostrar que eu tirei assim. Olha, tá pronta já, né? Tô levando. Oi, tia. Oi. Tchau, tia. Tchau, tia, né? Tchau, tia, no caso, né? É, tchau, tchau. Eu vou levar sua filha hoje pra um lugar. Tão tudo louradas de preto. É, eu e Ana. E você gostou da roupa dela? É, você gostou da roupa dela? Ficou bem, tipo, bonita. É, as duas. E hoje... Hoje, mãe... De brilho? Hoje é de brilho? Hoje é dia de revoadinha. Hoje eu vou levar sua filha para a revoada. Não! Hoje é dia só das menininhas. Das pequenas. A revoada saiu daqui. Das novinha, entendeu? Mãe, eu vou te mostrar um negócio aqui, ó. Ah, gente, você tá com pacaria. Aqui, ó. Essa prova... Ai, meu Deus, que medo. Prova, tá aí. Valeu 80. Não, tia, é coisa boa, é coisa boa. Quanto você acha que eu tinha que ter tirado? No mínimo, no mínimo, mínimo. Pelo menos 50. Pelo menos. E tirou? E tirou? E tirou? E tirou? Pelo menos eu tirei o mínimo. Então, por isso que estou indo vazando que eu preciso para a revoadinha. Que medo? Não, eu vou botar meu tênis, né? Não, você não vai me perguntando para a revoada. Vou, sim. Mas sim. Mas, relaxa, eu estudo depois. Vai ler. É. 10 horas da noite? Não. Vai em revoada? Não. E daí? E daí? Qual que é o problema? Não, mas a gente vai... Fala aí, fala aí. Eu estava conversando com a gente e a gente tinha pensado em tudo em mente. A gente não vai comer sua comida, a gente vai comer em outro lugar. Um lugar mais? Um lugar mais? Um lugar mais chique. Exatamente. Porque, sei lá... Aqui, né? Tipo... Enfim, tirei nota boa. A gente vai curtir. Meio parabéns. A gente vai ficar loucura. A gente vai beber muito. Oi, tia. Vai beber, vai saber as coisas tudo loucas. Você acha que não vai ficar parada sem fazer nada? A gente vai chegar em uma mesinha e ficar sentada. A gente vai pegar as loiras assim, tudo de preta. Eu quero ficar com o menino também, você não conta com o Vinicius? Não, não conta. Não conta. Ah, eu também vou querer ficar com o menino lá que eu estou marcando já. Não fala para o Peter. É. Não fala para o Peter. Estou falando ainda para você. A gente está indo por causa de quem? Você acha que não está todas tipo de coquinhas assim por causa de quem? A gente vai. Eu não acredito que a gente vai. Eu não acredito que a gente vai. A gente vai deixar você ficar aqui. Por isso que eu vou fugir. Não vai bater... Como dizia? Não é forte a noite. Não é forte. Como dizia minha mãe? Bater coxinha. Bater coxinha, tia. Bater coxinha no centro. Ei, ei. A gente foge a noite. Relaxa. Eu não te ensinei assim não, minha mãe. Eu ensino assim. Que você ia para um monte de reguardinha. Você ia para um monte de... Mãe. Para comer a nossa comida, pode comer. De boa, né? Forte de comer isso. Mas é isso, tia. Tia, mãe. Beijo. Que beijo. Não, não. Vocês vão ficar aqui. Pode não parar. A gente vai se tomar na casa de uma amiga, né, Lê? Isso. É, você vê que a nossa cara está maior... Aqui, ó. Tia, mãe. Beijo. Não, não vai sair não. Tia, você acha que eu quero comer asinha? Você acha que é só pica? Vamos sair. Com, co, co, co. Aí já veio. Come, co, 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 co. Não vai co, co, co não, não. Não vai co, 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 co não tô ficando. Não vai não, não. Pode não. Não, vai não. Não, não vai de bem. Letícia? O que, tia? Você tá ficando louca? Você acha que eu não vou ir pra lá? A sua filha tem que sair, ela tem que curtir um pouco Vai lá pegar Tia, ó Ai meu Deus, ó Não, ele quer sair Ele também quer sair, eu também quero sair Tem que liberar sua filha pra sair Quando vocês vão pro shopping Pode ir Vocês vão pro cinema Mas Vai, vai, vai Corre, corre, corre Abre, abre Vai, Ana Ai, tia, nossa aqui tá muito escuro É, tá vendo? Vai, Ana, vai, abre aí Vai, abre, abre, abre Fecha, fecha, fecha Vai, corre Mano Mano do céu Mamãe ficou muito brava Eu tô Eu tô Eu tô muito favorada, eu juro Morri muito, meu Deus Nunca corri Todo mundo Será que ela vai vir correndo pra cá? Será? Acho que não Acho que não Tá muito escuro aqui, meu Que excitado, eu juro Ai, meu Deus Nossa, tô morrendo Eu corri muito Eu também Ai, não quero fazer mais isso Gente, olha aqui A mãe tá ligando Eu vou recusar Olha, isso aqui faz muito tempo, gente Você recusou? Eu recusei, vamos ver se ela vai ligar Meu Deus Eu não ajudo Ó Fala que a gente tá no Uber Ó, já tem duas chamadas perdidas Ai, meu Deus Ela tá ligando de novo Será que atendo? Será que atende? Ah, atende Vai Oi, mãe Oi, Tia Tudo bem? Ó, bebi muito já Júlia, cadê vocês? Ué, eu tô esperando o Uber já aqui É, eu consegui pegar uns negócios aqui já Quê? Para de graça, né, Júlia? Que graça, mãe O seu irmão voltava vindo pra cá Quando você chegar O pai vai fumar Vai fumar Eu que tô fumando aqui, ó É Olha, cadê o pôde? Você pegou o pôde? Nossa, eu deixei Tia, tem um pôde aí na sua casa Eu vou quebrar essa porcaria Bom, onde tá? Eu vou quebrar Que mãe? Não vou embora Tia, não quebra o pôde Esqueci o pôde aí, hein Eu vou quebrar essa merda bem logo Eu não vou embora Eu vou pra revoada, mãe Ó, eu já tô louca aqui É, a gente pegou uma das cove aqui A gente achou que isso Meio de um barzinho aqui Eu vou pegar você pra esses cabelos Você vai pra revoada sem cabelo Eu vou Tia, a gente já tá já Tia, a gente já tá já Ô, o Uber chegou, beijo Tia, beijo, beijo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Meu Deus, será que eu tô muito feliz? Ela ficou muito brava Meu pai, não Eu nem sei, eu vou ir embora A gente vai, ó Ó, ó, ó Glória, e agora? Será que a gente volta agora? Ah, se eu voltar agora Eu fico sem cabelo Nossa, mas ela é ali Olha Olha Oi Você tá chata, tia A gente tá saindo Quê? Vem embora Não vou embora Ana Júlia Olha, Ana Júlia O Uber pegou vocês Vai até processar Porque vocês são o menor Não, o Uber não tem nada a ver O Uber não faz essas coisas não A gente tá ficando louca Eu acho que você que bebeu, hein Não foi não, não Olha, Ana Júlia Louca gente? Eu não tô gritando Porque eu não quero que seu pai Eu escuto uma coisa dessa Ele já sabe Ele vai buscar você Onde você estiver Meu Deus Ó, tia, fica tranquila, tá? A gente tá aqui, ó Com a Letícia Com a Letícia Eu tô com Deus, mãe Amém, senhor Já liguei pro senhor O meu irmão tá vindo pra casa Você vai ligar Eu ligou pra sua mãe, tá? Tia, você ligou pra minha mãe? Ele vai rastrear você Ele vai rastrear você Mãe Ó, tia Mãe Você ligou pra tia? Minha mãe? Liguei E pro Léo? O Léo também Tá de no Léo Eu acho que é Miguel É Miguel É Miguel Quer mentir pra mentirosa? Hã? Então tá Tô esperando pra você vir Ah, já vou estar do outro lado da cidade? Não importa A gente busca A polícia busca Não busca? Não vou falar onde eu tô? Não vou falar onde eu tô? A gente tá, né? Eu vou rastrear vocês, menina Não dá? Relaxa Que tá comigo Tá com Deus Eu e a Ana A gente vai voltar Tipo Que hora você quer voltar, Ana? Ah, só amanhã, né? Você quer voltar só amanhã? Claro Já vai direto pra prova Isso Bom Ou você volta na prova também Tia, não vai faltar na prova de amanhã, tá? Porque ela vai estar meio de ressaca Você sabe, né? Você já foi jovem Eu tô rastreando vocês É bom mesmo que vocês não desligam o telefone Porque eu tô rastreando Tá bom, tchau Tchau Pior que minha mãe tem que negócio A mãe tem que negócio do life, sabe? Ela tem comigo, então Mas meu irmão não tem Só tem ela É só desligar Ai, depois Mas nem vou fazer nada Mas Ana, vamos Nem vou fazer nada Vamos indo pra casa, né? Vamos já conversar com ela Senão ferrou Ana, julho Gente, a Ana tá mudando de missão Oi, Fiona Vamos pra revoada Nossa, ela vai me matar Ela vai falar Mas vamos indo pra casa lá Senão a gente vai levar Um esporro Na verdade, a gente já vai levar Mas é uma trollagenzinha de leves, entendeu? Vocês têm que entender isso Gente, a Tia, ela tá colocando o lixo lá fora Vamos ficar atrás dessa árvore aqui Vai Tá brincando, tá brincando Ah, não, véi Meu Deus Não tem ninguém, não Tem ninguém, não Ô, moça O que é você? Ah, você é irmã do Renan Ó, você é mãe do Renan Fiorini Ó, eu sou a moça fã, tia Nossa Você é Adriane? Tio, é que a gente ia a pé Que é mais legal É, ó, é Olha, que urbão Ó, esse aqui é o Uber, tá? Tia, chegou o Uber, tá, tia? Tia, ó, o nosso Uber passou O nosso Uber foi embora O nosso Uber foi embora Não quer dar oi nada não Tia É, a gente já foi Vai pra lá dentro, vai, Chico Vai, Chico Vai, meu peitinho, mãe Ai, ai, tia Já foram voltar na arreboada, mas vocês são muito rápida Claro, com certeza, tem que ser Tem que ser rápida, entendeu? É só, tipo, um beijinho Ô, tia, também Vai cair, porque eu não vou segurar não Ô, tia, era realmente uma brincadeira Era uma talagem Era uma zoeirinha, mas você ficou muito Vamos pra arreboada? Vamos pra arreboada? Vamos pra arreboada? Sério, agora vamos Agora não, hoje Deixa eu falar É semana santa É Não pode ficar falando de arreboada É Minha mãe falava que na semana a gente via os coisinhos andarem na rua É verdade? Sério? Tem uns negócios mal louco Então vocês tem que rezar É verdade? Senhor Rezar Não pode, não pode, tipo, pra Aqui, quem é católico, né? Quem é Às vezes até quem é católico nem tu Porque eu acho que, assim Deus faz a regra, né? Mas, tipo, eu acho que Depende É, você entendeu? Mas, tipo, depende como é o nosso coração Como que é dentro de a gente A gente é bom, entendeu? Mas, bom saber Eu não sabia Eu acho que algum do pessoal de casa não sabe Então tá sabendo agora Então é bom saber Ó, até, assim Você pode fazer uma penitência durante a semana Mas também não adianta você fazer assim Ah, eu não vou comer carne essa semana E você sair ali na rua E fazer mal pras pessoas É, exatamente É isso que a Ana Júlia quis dizer É, enfim Então vamos pra dentro do seu coração Ai, piscina é merda Então vamos pra dentro de casa dormindo Ai, rapaz, rapaz Mas, enfim, tinha Era uma trollagem Era uma brincadeira Olha Quase Você não tem ideia Tem que esperar Exatamente, tia Não tá no nosso momento A hora que a Ana Cê tiver mais, assim, uma idade Dizia até que eu vou junto Ai, bom, hein Ai, eu curto Ai, é bom Mas é isso, gente Vou deixar esse vídeo pra aqui Espero muito que vocês tenham gostado Eu amei gravar esse vídeo Foi maravilhoso Eu também Adoro deixar de chamar Porque é a melhor coisa do mundo A coisa mais engraçada Mas amendo também Que é mãe, né Pega uma chinela Pô, mas é fácil Mas é isso, gente Já vai deixando muito like Se inscrevendo no canal Se vocês não se esqueçam ainda Mas é isso Valeu Falou Falou